Aí um belo dia, tô lá no Morning Show e Felipe Campos mandando notinha boba E eu, hahaha, porque eu aprendi, né, a arte da guerra, eu li pra caramba Você dá um sorriso, aí você já dá uma quebrada O tempo inteiro eu já sabia que nem ia dar certo Paulo Matias é protegido do Dória, lá dentro da Jovem Pan, né E detalhe, pessoalmente eu não tenho nada contra os meninos, eu gosto deles Eu só lamento o jeito deles conduzirem a vida deles Não é o meu jeito de conduzir, mas tudo bem, quem sou eu pra dizer como cada um conduz sua vida? Quem sou eu? Mas assim, a Mariana juntou todo mundo, fizemos umas fotos ótimas A Mariana é a braço direito do Tutinha A Mariana é a que segura a Jovem Pan nas costas Mariana Ferreira A Mariana segura a Jovem Pan nas costas No dia que a Mariana Ferreira sair da Jovem Pan, eu diria que o Marcelo e o Tutinha fechem a TV Só isso que eu tenho pra dizer É a Mariana que segura a Jovem Pan nas costas Dá o sangue dela Muito bem, tem uma expertise fodida e bom relacionamento com todo mundo O bicho pega a Mariana, pega o avião, vai bater em Brasília Não tem tempo ruim com ela Aí tô lá Paulo Matias vem e fala Não, porque Bolsonaro roubou relógio, roubou colar, roubou não sei o que Nananã, porque não sei quem falou Se roubou, se não roubou, meu amor, eu não sei, não vai ser eu que vou acusar Não sei Eu só falo do que eu sei Aí eu faço a seguinte pergunta Isso porque já tinha acontecido várias outras tretas de eu falar Não me cortem que eu tô falando Vocês me contrataram A Jovem Pan me contratou pra ser comentarista Como é que na hora do meu comentário vocês me cortam? Era um esculacho durante os maços Fiquei seis, quase sete meses lá E aí era no grupo depois Gente, vamos parar com isso Eu tô aqui pra somar com vocês Eu tô aqui pro Tutinho vai devolver o meu programa Eu tô aqui somando com vocês Esse não é meu programa E eu não tenho a menor pretensão Minha coluna tá arrebentada De eu ficar de oito da manhã Meio dia sentada aqui numa reta só Não entendiam isso Não tinha espírito de coletividade Aí ok Um belo dia eu pergunto pra Paulo Matias Quando ele começou a falar que o colar Que não sei o que, não sei o que Eu falei Paulo Eu só quero perguntar uma coisa Esse pau que tá dando em Chico Tá dando em Francisco? Porque o Lula mesmo declarou Por toda a internet Que ele levou para a casa dele Onze containers Ele falou onze containers 520 não sei quantos itens Itens Tinha até privada de ouro Do rei da África Lá 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 Ele prestou conta disso? É só uma pergunta Porque o que se vale para um Tem que valer para o outro também Resposta de Paulo Matias Antes deu pergunta Foi uma pergunta Aliás eu tô sendo muito processada Por questionamentos que eu faço Não pode questionar É Nunca uma afirmação Questionamentos Criminalmente Já tirou meu rapimário Aí virou para o Aí o Paulo Matias Viu e falou Nós aqui Nós aqui da Jovem Pan Não admitimos Lá 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 Nós aqui da Jovem Pan Eu não sou da Jovem Pan Não tô te entendendo Não admitimos Porque nós temos uma conduta De não sei o que Nananã Defendendo o Lula Aí 5, 4, 3, 2, 1 Imprensa Bolsonarista Tomou fora De apresentador Da Jovem Pan Claro Por quê? Por fake news Não sei o que Nananã Eu entrei no Já meteu um fake news Numa pergunta Numa pergunta Eu entrei no grupo E falei É Isso é o que dá Não ter cuidado Com os coleguinhas Pra mim deu Fui Beijo Tchau Saí do grupo Aí me chamaram Falei Não saí do grupo Bebê Eu saí do programa E eu saí do programa